Yu-Gi-Oh! Temos que pegá-los, eu sei! Pegá-los, eu pegarei! Vai ser grande o meu cartão! Yu-Gi-Oh! Acreditar no coração das cartas! Nossa, que horror! Por que eu gosto de passar vergonha? E aí, manos? Tudo bem com vocês? Aqui é o Patássio. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Diolinks Mobile Grátis Jogão da Porra, bicho! Vídeo de hoje a gente vai otimizar o meu deck! Sim, a gente já falado disso no último vídeo! E aí vocês mandaram muitas dicas no Twitter e também nos comentários de Patife! Sim, compre o pack de fogo! Ele é muito bom, ele monta muita carta boa! E a gente vai fazer isso hoje! Então vamos jogar, vamos comprar umas cartinhas aqui, né? Vamos comprar, vai dar pra comprar só dois pacotes! Puta, só dá pra comprar dois pacotinhos! Bom, tem uma promoção aqui! Se os pacotes for muito ruim, eu aproveito aquela promoçãozinha ali de 599! Se não vender esse pacote, a gente compra 30 pacotinhos de fogo! Vamos ver as cartas que vão vir! A gente precisa daquelas cartas básicas que tem 1500! Já tá aquele negócio, é um tesão! Veio uma princesa e inseto! Eu não tô de boa de fazer summon! O Imponência da Tempestade de Fogo é um bicho maneiro! E o Sábio da Fronteira! Negue quaisquer efeitos de masias que escolhem como alvo um monstro do tipo guerreiro que você controla! Se isso acontecer, eu precisava ter um jeito... Peraí, ó! Eu vou separar aqui o meu caderno e eu vou começar a notar os bichos muito maneiros! Isso, por exemplo... Ó, o meu caderno! Ó, que bonito! O meu caderno é da Tracer! É, pois é! Então eu tô usando esse caderno pra um monte de coisa aqui! Então eu vou fazer o seguinte! Deixa eu aqui limpar uma página! Show! E aí eu vou anotar aqui o primeiro nome desse cara que eu quero que ele entre talvez no deck! Então, ó! O Sábio... Da Fronteira! Ok! Da Fronteira! Beleza! Esse fila da puta aqui eu quero ir no meu deck! Vambora! 20 decks, então eu vou ter que acelerar o processo aqui! Imperatriz! Louva a Deus! Não quero! Espada do Comeal! Mas o card apenas pode equipar um monstro normal de nível 3 ou menos no seu campo! Preço como tributo todos os monstros normais! Exceto o monstro equipado, a mente é... Nossa, que bosta! Ferreiro Kotetsu! Escolha um card de magia de equipamento do seu deck e adicione-o na sua mão com um flip! Isso aqui é interessante! Ferreiro! Ferreiro! Vamos lá! Ferreiro aqui! Vamos abrindo outro aqui! Opa! Esse aqui brilhou, hein! FG das Trevas! Isso aqui é maneiraço! Se eu invocar por invocação tributo um monstro normal de trevas, posso tratar esse monstro como dois tributos! Ok! Então a FG das Trevas também pegamos! Olha, eu tô anotando todas as cartas boas aqui, ó! Por quê? Porque essa carta aqui, ela comba legal, por exemplo, com o Mago Negro! Temos o Dragão de Fogo de Duas Cabeças, que são dois dragões fundidos num só graças aos efeitos do Big Bang! Foda-se! Tem Balter, Sombrio, Terrível! Alma Negra, Prosuída, Sábio da Fronteira! Fusão! Ok! Vambora! A Espada Come Alma, o Pássaro de Fogo! Não! Rio Senji! Também não gostei não! Vambora! Princesa, Inseto, Pássaro de Fogo e Gafanhoto, Saúde Tante! Quando este card do seu campo é enviado para o cemitério, você pode invocar por invocação especial um monstro tipo Inseto da sua mão! Seria legal por um deck! Imperatriz do Vadeus, o Ignis, o Espírito das Chamas! Casar, você foda-se! Veio outro ferreiro! Ok! O ferreiro eu quero um só a princípio! Tem Espada Come Alma, o Quimera Pequena, Alma Negra Possuída! Ofereço escarte como face para cima do tributo para ganhar o controle de todos os monstros com a face para cima com nível 3 ou inferior! Então a gente pode dominar todos os bichos fracos do cara! Espada Come Alma, Dragão de Fogo! Ai! Chegou o Guerreiro da Igrefer! Esse eu queria muito, velho! Caracalês! Então, aí já começa a ficar interessante, entendeu? Porque eu combar ele, o ferreiro e o sábio... Pô, já é um combo maneiro! Rainha do Cosmos, essa carta é maneira, né não? Ó, Rainha do Cosmos... Mano, Rainha do Cosmos com o FG é muito esquema, né? Então eu vou botar aqui, ó, Rainha do Cosmos, talvez entre... Então, beleza, né? Mas a gente vai junto aqui, então, montar esse deck, né? Que é um processo maneiro, eu acho, de acompanhar... Asmajan e Espírito Ryu! Ok! É legal a gente fazer essas paradas juntos, porque a gente vai dividindo experiências e vontade e tal... Aí eu pausa, edito e a gente testa o deck! A coisa na cratera! Eu vou manter o meu deck do último vídeo lá, que eu gosto dele... Cara, eu acho que eu nem vou precisar comprar o deck da promo, não... Porque eu já me dei benzão nisso aqui, vai... Compra! Vambora! Vamo ver o que vai vir... Bola com brilho místico... Outra Rainha Cosmos... E um lance em chamas... Um monstro de fogo equipado com esse card... Foda-se, não tô pensando em montar um deck de fogo, não... Disco de minhoca, Espada comia alma e a coisa na cratera... Um monstro tipo piro na sua mão, ok... Opa! Caiba reagiu, leque, só vamos... Asmodean, disco de minhoca e... Alma de Gaia, o coletivo de combustível... Posso oferecer como tributo até dois monstros do tipo piro... Este card ganha mil de ataque para cada um... Caralho, se este card atacar um monstro em posição de defesa, ele causa dano de batalha perfurante ao seu oponente durante a fase... Ah, tá, mas ele é uma rodada só, não... Por que eu não posso oferecer como tributo até dois monstros do tipo piro? Interessante, interessante, interessante... Não é o que eu queria, mas é interessante... Quimera pequena, outra F de... E o Espírito Rio... Opa! O Caiba reagiu de novo, vem carta aí... Veio uma Quimera pequena, veio a Rainha do Cosmos... Legião Demoníaco de Bobos da Corte... Durante sua fase principal, você pode invocar por invocação tributo um monstro do tipo mago com a fase para cima em posição de ataque... Em adição a sua invocação normal, você só pode se aproveitar desse efeito uma vez por cima... Se esse card for enviado do campo para o cemitério, você pode adicionar um monstro normal, do tipo mago, do seu deck e do seu cemitério... A sua mão, você só pode usar esse efeito... Durante sua fase principal, você pode invocar por invocação tributo um monstro do tipo mago com a fase para cima em posição de ataque... Achei estranho... Depois eu tento entender melhor... Pássaro, Draco, Pouco Espírito, Ryu... Vambora... Opa! Caralho! Caçador de Espadas... Eita porra! Maneiro... Ignis, Espírito das Chamas, ok... Sargento Eletro... Uma vez por turno você pode escolher um card com a fase para baixo... Na zona dos cardenã... Equestra... Vambora... Isso é de Mioca, Draco, Pouco e 3 Espectros, ok... Rainha do Cosmos, Quimera e o Ryu Senji de novo... Princesa, Rainha e Lança-Chamas... O Ryu Senji, deixa eu anotar aqui... O Ryu Senji, ele é uma fusão de quem com quem? É isso que eu quero saber... Ele é do Guerreiro Daigrefer com o Espírito Ryu... Ok, então eu vou colocar esse cara aqui também... O tal do Ryu Senji... Né, Ryu Senji... Beleza, então vamos lá... Então o que eu vou fazer agora? Vamos... Ah, eu tinha que ir para o editor de deck, né... Acabou aqui a grana? Acabou a grana, não vou comprar mais pacote não... Porque está suave por enquanto... Beleza, a gente conseguiu fazer uma boa... Um bom pack opening aqui... O que vai dar uma fortalecida nesse meu deck aqui... Que é o que a gente vai jogar as ranqueadinhas de hoje, certo? Você, queridona... Eu acho que eu vou te tirar... Vou, vou mesmo... Então vamos pensar... Primeiro de tudo eu quero... Não, 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 que isso, velho... Por mais novo... Então vamos começar com o Ryu Senji... Eu preciso colocar, certo? Aí cadê? O Guerreiro Daigrefer... Não sei o que lá das quantas... Esse brother aqui... Ele tem M700 aqui... Guerreiro Daigrefer... E esse aqui... Negar qualquer efeito de magia... Que escolhem como algum monstro tipo guerreiro... Que você controla... É, não sei se é legal esse cara aqui não... Tá, esse filho da puta aqui está pela fusão, né? Ele está pelo deck adicional... Ele está pelo deck adicional... Talvez eu não mexa no meu deck... Essa é a real... Por que o dragão... Por que o dragão filhote está aqui? O que que ele... Ah, ele comba com aquele cara ali, né? Tá certo, a minha ovelhinha está ali... Talvez valesse a pena... Eu aumentar a rotação desse deck... Como que eu posso fazer isso? Bom... Começar tirando uma espada sombria da destruição... Ah... Acho que eu vou tirar... Quer saber? Acho que essa fusão não está valendo a pena... Então eu vou tentar deixar o meu deck mais rápido... Então eu vou tirar o dragão filhote... Eu vou tirar o espada do jacaré... E eu vou colocar... Alguma... Alguma carta forte aqui... Alguma carta de... Para guerreiro... Cadê? Deixa eu selecionar ele... Ver cards relacionados... Ok, ele só tem aquela fusão... Eu queria... Algum equipamento para guerreiro... Eu sei que eu tenho uma espadinha aqui... Ela é maneira... Essa aqui, não é? Beleza, então... 300 para os dois... Isso é bom porque eles dois vão ficar muito fortes... O que mais eu queria pegar? A FG... A FG talvez eu pense em fazer um combo da FG com a rainha... Com o mago negro... Seria interessante... Um deck com os dois FGs... Com a rainha... E fazer um deck sombras... Com o Yami Ugi... Eu liberei o Yami já, eu acho... Deixa eu ver... Então pode salvar... Eu não lembro se eu liberei o Yugi... E se eu liberei o Yugi... Aí talvez seja uma parada maneira... Talvez para o próximo vídeo a gente faça um deck de Yugi... Ou será que eu não liberei? Eu liberei o Yugi, ó... Então talvez para o próximo vídeo, queridos... A gente traga um deck de Yugi maneiro... Tá? Vai ficar o pensamento aí... Talvez com a FG... Com a rainha do cosmos... Com o mago negro... Com a maga negra... Com tudo que tenha direito nesse sentido... Bom, então beleza... Dei uma melhoradinha leve no deck... Eu não peguei o ferreiro... Ah... Tudo bem... Dá para jogar sem o ferreiro ainda... Talvez fosse mexer demais... Estamos aí no prata 2... E vamos ver o que vai acontecer... Pessoal... Se essas mudanças vão fazer alguma diferença... Ou não... Eu gosto do meu deck por enquanto... Do jeito que está... Eu precisava deixar ele obviamente mais focado... Quanto mais focado, melhor... Mas... Por enquanto a gente dá para brincar... Vamos jogar contra um deck de Yami Yugi... Vou botar um deck de Yugi... Vai ficar iradaço, velho... Para a gente montar daqui um tempinho... Vambora... Vocês estão prontos? Então vamos fazer isso! Temos cartas interessantes aqui... Queridos... Queridos... Vamos ver... Tá... Desceu exatamente o cara que... Eu comprei agora, né? E ele vai equipar com o estandarte da coragem... Mas o estandarte da coragem só funciona em turnos de ataque... Eu tenho como colocar 500 de dano aqui... Ih... Ele equipou já o cara... Tá... Eu tenho um bicho que na hora de atacar... Vai ter 2400 de ataque... Hum... 400 mais... 500... Eu consigo dar 4... Hum... Vai dar, hein? O que dá pra fazer? Então eu vou descer o dragão, certo? Ele não tem trap... É bom que ele vai zerar a mão dele... Eu vou sair na frente... Dei sorte de começar em segundo... Ativei a minha espada sombreia da destruição... Coloquei nele, ok? Ok... Vou descer essa fila da mãe aqui... E o card que eu vou descartar da minha mão... Vai ser esse... Por quê? Porque aquele trap ali consegue segurar as pontas... Equipo em você... 2500... Ele na fase de ataque ele ganha 200... O que não seria o suficiente ainda... Opa, ainda não... Desce essa parada aqui... Beleza... Eu zerei minha mão... Ele tem uma carta ainda... A gente vai ver que carta que é... Provavelmente algum monstro em modo de defesa... A gente vai pra batalha... A gente vai dar... 2500 de dano na primeira rodada... Mano... Eu ferrei muito com esse cara... Tipo... Sério... Eu ferrei muito com ele... Ok... E vamos finalizar o turno... E vamos ver agora como que ele vai reagir... Tendo duas cartas na mão... Eu vou ter uma só... Se ele por acaso conseguir derrubar esse meu monstro... Eu estou... Muito ferrado... Mas fica que ele vai... Provavelmente descer uma carta virada pra baixo... E um monstro no modo de defesa... Se liga... Se liga... Se liga aí... Nessa bagaça... Não vou ativar efeito nenhum... Deixa o cara... What? Ele entregou assim? Entregou... GG... GG... Easy, filho... GG, bitches... Ah... Ah... Eu não consegui... Olha... Eu não... Caralho... Como é ser lindo... Descer essa carta aqui... Vambora então... Vai... Esse standart... Ele é bom... Mas ele ocupa um espaço no campo... Eu estou muito pensando em tirar ele do meu... Eu não vou forçar a barra agora não... Vamos aí... Deixar o maluco passar pertinho... Bom... Ele comprou dois cards... Talvez ele esteja rezando pra vir numa carta de fusão... Ou sei lá... Mas ele não consegue bater... Nem que ele descesse um dragão branco de olhos azuis... De uma maneira milagrosa... Honestamente... Ele não tem como ganhar... Mas sempre tem que olhar, né... O Yugi... Ele acredita no coração das cartas, pessoal... This true... Este é o fim do meu turno... Hahaha... Minha vez... Eu tenho um dragão branco de olhos azuis... Foda-se, né... Não é realmente foda-se... Vamos só aqui, ó... Vambora, filhão... Fase de batalha... Ativa você... Olha este golpe, meu... Olha este golpe... Demo! Um dragão zumbi com 3 mil de ataque... Amigão! Você foi devorado! Hahaha... Garoto! Só vem! Seguramos! Mano, o cara botou aquele primeiro ataque dele com tudo... O cara vem com tudo... Você segurou... Ele não tem o que fazer, velho... Ele não tem o que fazer... Ele ficou completamente estompado por mim... Foi bonita a partida... Arrumamos o deck, então... Com o pack opening do foguinho... Foi maneiro! Eu vou ver se... Bom, eu precisava arrancar um pouco melhor ainda com o Kaiba... Porque eu acho que este deck vai longe ainda, tá... Eu acho que este deck a gente consegue pegar um ouro ou alguma coisa ali... Aqui estamos no prata 3... Então eu acho que a gente consegue dar uma grindada com ele... Eu acho que tá maneiro... Mas ainda assim eu vou fazer um deck Trevas provavelmente para o próximo vídeo... Se vocês quiserem... Vai ser um deck bem divertido de jogar também... Eu acho que além de tudo... Eu acho muito importante mostrar os decks divertidos, né... Não só decks divertidos... Mas decks legais de se brincar no universo Yu-Gi-Oh! Para aqueles que pediram prints... Aí está o meu deck... O que eu talvez mexa... Talvez eu tire... É que este morango é bom para dar uma segurada... Mas talvez eu tire esses morangos... E coloque alguma outra coisinha... Não sei ainda o que vai ser exatamente deste deck... Mas por enquanto eu gostei... Eu quase me ferrei nessa partida... Essa carta aqui me salvou, mano... Eu tinha duas... Mas agora eu tinha uma e ela me salvou... Bom, mano... Espero que você tenha gostado deste vídeo... Se você gostou, não esquece de avaliar deixando o seu joinha... Seu favorito... Se inscrever no canal para muito mais conteúdo... Muito obrigado pelo apoio com a série de Yu-Gi-Oh! É sempre um prazer trazer este conteúdo massa para vocês... E eu vou fazer uns testes, dar uma grindada... E eu volto depois... Meus queridos, um beijo... Tamo junto, até a próxima... E valeu!